E se precisar, é só chamar, não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou seu pai, é só chamar, não é sobre religiosidade, eu quero intimidade, eu sou seu pai, é só chamar, não preciso de formalidade, eu quero intimidade, sabe quem eu sou? Sou aquele que te viu, e se precisar, é só chamar.